E aí, turma? É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caio na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo Canta assim, vem! Minha mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar, amor Mata a minha sede de fazer, amor Amor é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar, amor Mata a minha sede de fazer, amor Quem tá feliz dá um grito aí! É! Assim ó É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caio na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo Canta assim, vem! Mata a minha sede de fazer, amor A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar, amor Mata a minha sede de fazer, amor A mala é falsa, amor Igual o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar, amor Mata a minha sede de fazer, amor Cadê os apaixonados aí, hein? Simbora, simbora Ainda sou tão seu, bebê Mata a minha sede de fazer, amor 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 Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Eu ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu 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 Boa noite, galera! Sejam muito bem-vindos ao Show do Filipe Araújo É uma honra pra mim Muito grande Tá fazendo parte dessa festa maravilhosa Fazendo parte dessa noite tão especial Na vida da Mirella, do Yugni Fico muito feliz de estar aqui Junto com vocês, todos vocês São pessoas que eu amo demais Quero agradecer imensamente ao Yugni A Mirella pelo convite de fazer parte dessa festa E agora a gente vai Curtir e tomar todas até o amanhecer Né, gente? Simbora! Quem tá feliz dá um grito aí! Simbora que tá só começando Vamos assim, ó Não vou virar na página Não vou virar na página O certo é rasgar Não venha me dizer que é invagar Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ficar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave E vai querer entrar E vai querer entrar Não adianta nem tentar não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que por você tem a chave E vai querer entrar E vai querer ficar Desse para com esse vai e volta Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que por você tem a chave E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que por você tem a chave E vai querer entrar E vai querer ficar Desse para com esse vai e volta Pra você é mais fácil Entrar num carro Parar numa festa Deixar uma boca e levar Na cama Na cama Ainda mente que ama Pra mim Pra mim já é complicado Ainda apaixonado Com os pés do passado E vai querer Sem você Sem você A minha roupa A minha roupa A minha roupa mandou avisar Que só a sua mão Que consegue tirar Minha cama já deu a entender Que é de mim Se não deitar nela Com você Quer saber? Quer saber? Me digitar Me digitar com saudade Fim de prazer Que acredito Engana a minha verdade Quando te amo Faço no teu duvido Me digitar com saudade Enfrentar algum sentimento Contraria a sua vontade Que eu contraria o meu ego Aqui dentro Eu não nasci Pra ser trouxa Mas pra não te perder Eu quero Joga minha samba A minha roupa mandou avisar Que só a sua mão Que consegue tirar Minha cama já deu a entender Que é de mim Se não deitar nela Com você Quer saber? Quer saber? Me digitar com saudade Fim de prazer Que acredito Engana a minha verdade Quando te amo Faço no teu duvido Me digitar com saudade Enfrentar algum sentimento Contraria a sua vontade Que eu contraria o meu ego Aqui dentro Eu não nasci pra ser trouxa Mas pra não te perder eu tento Essa música eu fiz pra você Perder seu tempo Tentando me convencer Peço paciência Escuta até o fim Pra ficar claro pra você Como ficou claro pra mim Seu beijo Seu beijo Seu beijo ficou ruim Assim com nada Frequentemente Comparar o seu ex comigo De repente De repente Com o gosto O gosto do balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Me traiu Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Quando você chegou Já tinha muita gente Já tinha muita gente por lá Tá dando trabalho Pra organizar E o coração E o coração tava cheio 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 Não tinha Não tinha espaço Cheio 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 Não tinha Não tinha Não tinha Cheio Cheio Pra cheio Cheio Para chegar de vez Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser a cifrão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais, espaçosa demais Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais, espaçosa demais Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais, espaçosa demais Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Parece que você sente o cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra o seu nome na tela do seu ar Me perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta É quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E é a falta de paz E aí que mora um perigo Aí que eu caio lindo E aí que eu sei das consequências Mesmo assim vão indo E é que vale a pena Vale a cama, vale o risco Quem é um arranhão pra quem já tá fodido E aí que mora um perigo Aí que eu caio lindo E aí que eu sei das consequências Mesmo assim vão indo E é que vale a pena Vale a cama, vale o risco Quem é um arranhão pra quem já tá fodido Oh, oh, oh 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 ooooh é que vale a pena Sabendo de minha saudade aperta É quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Pra aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo E aí que eu sei das consequências, as mesmas se voindo É que vale a pena, segura a mira Quem é um arranhão, pra quem já tá fodido E aí que mora o perigo E aí que eu sei das consequências, as mesmas se voindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Quem é um arranhão, pra quem já tá fodido Mas é que vale a pena, vale a cama, vale o risco Quem é um arranhão, pra quem já tá fodido Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Quem faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua, passa noites toda nua E vaza nua, quero ouvir E olha o que me aconteceu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Valeu, Kari Beleza, Kari Você também Porque tudo que eu quero não é proibido E não faz gostoso Só por cair o mel, deixa eu E não vou usar de novo Na cama cê tem talento Cê manda dos movimentos Tem de tudo Só não tem sentimento Na cama cê tem talento Cê manda dos movimentos E esse corpo moreno aí Derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim E esse corpo moreno aí Derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que prestam A gente nem se envolve As que não vale nada Nós abaixou-me só As que prestam A gente nem se envolve As que não vale nada Nós abaixou-me só Na cama cê tem talento Cê manda dos movimentos Tem de tudo Só não tem sentimento Na cama cê tem talento Cê manda dos movimentos Cê manda dos movimentos As que não vale nada Nós abaixou-me só As que prestam A gente nem se envolve As que não vale nada Nós abaixou-me só Nós abaixou-me só Nós abaixou-me só Já dá pra ver onde a saudade Mas bateu Esse sorriso engano Seu feed, não eu Tá claro que sua decisão De me deixar Te afundou pra baixo É saber o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas Nas coisas que sua boca fala Seu coração contesta Peridas, doidadas, ficadas Erradas Só vocês vêm Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não vou dar Dinheiro pra mim Haja colhinho pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Cadê aqui o Pedro Mota? Tua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não vou dar Dinheiro pra mim Você prometeu, 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 prometeu Se perdeu nas promessas Nas coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebido, prometeu, prometeu, prometeu Previdas, doidadas, ficadas Erradas Canta aí, vem! Haja colhinho, preço Ódio vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não vou dar Dinheiro pra mim Haja colhinho, preço Escolho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não vou dar Dinheiro pra mim Haja colhinho Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Nega não, tá assim E vai piorar se não vou dar Dinheiro pra mim Vai piorar demais Quem gostou faz barulho Eu quero aproveitar esse momento Eu quero relembrar uma pessoa Que em todos os lugares Por onde eu passo Eu tenho sempre que fazer Essa homenagem Eu tenho certeza que todo mundo Sente muita falta Eu quero começar por essa música aqui Te falei, mas você não me ouviu Quis viver da ilusão O vazio que você deixou em mim Maltratou o meu coração Não ligou pra minha solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe Sei que vou Irei em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar Que quando tudo começou Você era a mulher que eu sempre sei Me enganei Pois você, meu bem, mudou Me enganei Pois você, meu bem, mudou Me enganei Pois você, meu bem, mudou Acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Na verdade nunca se morre E no seu caminho que eu vou Rebuscar Tu me errou Acho que você não entendeu Se acabou o meu amor Não terá mais no meu bem Por favor, não pense me achar Você não gostaria do que vai encontrar E tu verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei Com você Com você Acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga o seu caminho que eu vou Vem buscar como é que eu Acho que você não me entendeu Se acabou o meu amor não terá mais Não terá mais uma vez Canta com o coração, valeu, amor E não terás que sou feliz com este amor Como jamais serei Com você Com você Com você Com você Com você Com você Se você quiser A gente O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente A gente O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira É É É É É Eu também O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira Que eu mais quero é que você me queira Que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Sei que sabe, amor Se a gente tem que estar junto, toda a gente Mesmo assim eu te espero Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Coração, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto E o que temos pra sempre É o Cristiano Uma salva de palmas pro Cristiano Araújo, aí gente! Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares e de alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por querer esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por querer esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Ou só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parando no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei de você Quem mandou eu por amor onde era só prazer Quem mandou eu me entregar inteiro antes de crer Quem mandou eu falar de amor antes de crer Quem mandou eu falar de amor antes de crer Dois corações e uma calma O outro fala a verdade e o outro engana O outro querendo pra vida inteira O outro só dois dias da semana A gente é o que afinal Sozinho eu não posso casar Você me usando por dois E eu te amando individual A gente é o que afinal Sozinho eu não posso casar Me usando por dois E eu te amando individual Quem mandou eu por amor Dois corações e uma calma O outro fala a verdade e o outro engana O outro querendo pra vida inteira O outro só dois dias da semana A gente é o que afinal A gente é o que afinal Eu não posso casar Você me usando por dois E eu te amando individual Quem mandou eu por amor Então se bora sim, vem A gente é o que afinal Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou A dança não merece A dança não merece Tira seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí E daí É nosso primeiro encontro Só você Hoje eu te vejo e pronto Lindo demais E você chegou E você chegou Atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração gritou por cima Vai na fé, poça nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tira seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tira seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A peça não merece, não sei o doutor Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto Involuntariamente estou ouvindo nossa música Lembrando que era só atravessar a rua Mata a nossa vontade Essa parte da minha vida eu chamo de saudade E quando vejo Deus talqueando suas vozes Ligando o estrito pra ouvir sua voz linda E como é linda Essa parte da minha vida eu chamo de recaída Eu corro pra qualquer vazio, pra qualquer balada Qualquer beijo é beijo, qualquer corpo encaixa Essa parte da minha vida eu chamo de... Mentira Eu tô virado já faz cinco dias Que a minha cama tá igual você Não tem meu corpo em cima dela e parece que não vai mais ser Mentira Pra me associar Eu passo ao contrário da minha vida Eu passo ao contrário da minha vida Como é que você superou a gente Essa parte da minha vida Essa parte da minha vida eu chamo de... Mentira Mentira Eu tô virado já faz cinco dias Eu tô virado já faz cinco dias E a minha cama tá igual você Não tem meu corpo em cima dela e parece que não vai mais ser Mentira Na rede social é só mentira Eu passo ao contrário da minha vida Quem sabe canta com o coração, baby Mentira Eu tô virado já faz cinco dias E a minha cama tá igual você Não tem meu corpo em cima dela e parece que não vai mais ser Mentira Na rede social é só mentira Eu passo ao contrário da minha vida Como é que você superou a gente Por um pouco tempo me ensina Me ensina Me ensina ensina Me ensina Ensina como faz pra não chorar Ensina como faz pra deixar tudo assim falar Ensina como faz pra não lembrar Ensina como faz pra não chorar Ensina como faz pra deixar tudo assim falar Seu olhar sempre está muito longe Tem um lugar que se chama solidão Chega a pensar que você se esconde Da minha paixão Sempre há um pensamento distante E eu me pergunto o que foi que fiz Mas são palavras que ninguém responde Te vejo infeliz Você deve estar Com medo de encontrar E seu amor me agradou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Eu vejo o sol Se afastando no horizonte E o que eu me sei Que se escondeu de mim Não sei porquê O amor que era tão grande Foi ficando assim Você deve estar Eu vejo o sol E seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Quem sabe, canta aí, vem A gente sente Quando tudo acabou Quando o encanto Na paixão sumiu O sentimento O sentimento O sentimento que só meu coração Descobriu O sentimento que só meu coração Você deve estar Você deve estar Tarta Com medo de encontrar Com medo de encontrar Com medo de encontrar Na hora de encontrar Na hora de amar Tem medo de encontrar Tem medo de encontrar E seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Na hora de amar Tira essa paixão Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não vai sentir essa busca Já não vale a pena chorar Eu perdi Amor perdi Ele te vê E não destrói E se sigo Mais uma vez Quem sabe, canta aí E quando viamos no mar Você vem me procurar E recobri meu peito Esse amor Ele não quis te dar Então me asma no meu corpo Sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor Faço amor Com o meu peito Com o meu peito Mais uma vez Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez Mais uma vez Você vai Me abraçar Tentando te esquecer Já era de rir, eu guarda o meu amor Canta aí, velho! Se eu torna, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou cara carente Eu torno e na praça Se eu torna, seja meu amigo Me bata, me pera, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela A gente morou e cresceu na mesma rua Como se fosse só e a luz Dividindo o mesmo céu E eu não vi desabrochar, se desejar Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregavam a paixão Eu andei se aconchegar em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho Do corpo, o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu recebi o convite do seu casalê Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção, coloquei-me de ler No cantinho abiscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você O tempo passou E eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casalê Chorei de emoção, coloquei-me de ler No cantinho abiscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Cadê os cachaceiros que estão aqui hoje? Levanta o copo pra cima, por favor E bora cantar o hino nacional, mais ou menos assim Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Segura em um, Guilherme! Eu me afasto e me defendo de vós Cadê seu copo, velho? Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não estou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Tô negando as aparências Comigo, toquinha Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira Te negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pense muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer Trazer um pouquinho do Goiás aqui pro Nordeste Acho que vocês gostam, né? Doente de amor Procurei remédio Na vida nocura A flor da noite Em uma boate Aqui em João Pessoa É como outro amor Que a gente cura E curar a dor Desse mal de amor A boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a cama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Só assim de novo Tive que sair Segura o nome, Aniris Saí de que jeito Se nem sei eu vou Para onde vou Vou entre o vagamente E me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona azul Eu bebi demais Eu não consigo Qual era o nome Daquela mulher Agora é a noite Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a cama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Bebe do meu, você vê Não, tá doido Vai misturando Saí de que jeito Se nem sei eu Para onde vou Muito vaga Agora tem voz Com o vísque Tem uma boate Aqui na zona azul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher Na flor da noite Na boate azul Essa música inclusive Ela é uma música Muito especial Na minha vida Na minha carreira E ela Fez sucesso Primeiro aqui Na Paraíba Por conta de um cara Chamado Yugni Ele foi o cara Que divulgou Essa música Aqui na Paraíba Ele começou O meu trabalho Aqui no Nordeste Eu tenho sempre Que agradecer O Yugni por isso Porque é um cara Que apostou em mim Lá no comecinho Da minha carreira E sempre me estendeu A mão E tá sempre do meu lado E esse cara Esse cara vai ficar Marcado Sempre na minha memória Como um dos grandes amigos Que eu fiz aí Nessa minha trajetória E essa música Representa muito isso Foi uma das primeiras músicas Que eu lancei Na minha carreira E ela fez sucesso Primeiro aqui na Paraíba Antes do Brasil inteiro Por conta do Yugni E ela é mais ou menos assim Simbora! Se eu despe a minha alma Será que ela também te sinta? Às vezes o amor Se esfaça embaixo dos lençóis Repita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não Tenho certeza Sai da voz Certeza Tenho o que possível Além do que virar teus olhos Além de transpirar seus olhos Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percai Com a sua boca Mas ó É só uma ideia boa Nunaí É só uma ideia boa Tudo bem Se é pra você Me usar o que é que tem Só de estar com você Fico bem Posso não ser o amor Da sua vida Tudo bem Se é pra você Me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor Não muda sua vida Mas eu sou o amor Da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor Da sua cama Ai, 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 ai Tenho vontade de ir mais fundo Mas não Tenho certeza Sem meu corpo Sem meu corpo Se eu quiser Mas virar medo Que virar teus olhos Além de transpirar seus olhos Além de arrancar sua roupa Segura Segura a Rafa Cunha Tom Kleber Tio Raul É só uma ideia boa Do quê? É só uma ideia boa Tudo bem Se é pra você Me usar o que é que tem Só de estar com você Fico bem Posso não ser o amor Da sua vida Tudo bem Se é pra você Me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor Da sua vida Tudo bem Se é pra você Me usar o que é que tem Só de estar com você Tudo bem Se é pra você Me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor Da sua vida Mas eu sou o amor Da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor Da sua cama Ai, ai, ai Tudo bem Tudo bem Hoje essa cerveja na minha mesa Não vai sobrar uma gota Pra contar o story Hoje o sofrimento Que tá dentro do meu peito Te garanto que eu vou pôr pra fora Hoje a meta da minha vida É voltar pra casa Sem saudade Muito louco Hoje eu volto Essa minha boca Pra beijar um pouco Talvez eu chore Talvez eu chore Mas eu vou chorar Eu sou o primeiro Só de pensar E conhecer Parei no tempo E os ML que eu chorei Eu vou dobrar pra dentro Bebendo E quem me vê na rua Vai falar Descida E tô esquecendo Hoje é a minha Descida Eu sou o primeiro Eu sou o primeiro Nessa nova trajetória Nesse novo ciclo Desejar toda a felicidade do mundo Pra esse casal maravilhoso Que eu tenho muito orgulho De ser amigo E hoje eu tô muito honrado De fazer parte dessa festa Nessa noite tão especial Na vida de vocês Muito obrigado Ó, tô procurando vocês Tô tentando olhar aqui Vocês tão aqui Gente, eu amo vocês Obrigado de verdade Eu tô muito, muito, muito feliz Muito feliz Agora eu posso tomar uma com vocês? Até de manhã Uma salva de palmas Pra Mirela E pro Hugo de Iraíje Os melhores do mundo inteiro Parabéns Que Deus abençoe Imensamente essa união Que ela possa durar pra sempre Tamo junto Gente Fiquem agora Acho que é agora, né? Como é, Zé Safadão? O homem O homem tá chegando, hein? Mas antes disso Quero agradecer imensamente A Fire Music Luan Promoções Todos os nossos amigos Aqui do Nordeste também A Luiz Henrique Meu empresário Meu pai que tá aí também Toda a minha banda Cada um de vocês Fizeram parte dessa festa Pra terminar bonito Vamos cantar mais ou menos assim, ó Bem Você não merece Meu sofrimento Só de pensar quantas pessoas Que eu podia estar beijando E conhecendo Parei no tempo E os ML que eu chorei Eu vou botar pra dentro Bebendo E quem me vê na rua Vai falar Que esse daí tá esquecendo Hoje é a minha despedida Estou primeiro Tamo junto Tchau 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 Tchau